Mais do que uma característica de uma sociedade, a cultura é aquilo que diferencia uma nação de outra. Os costumes, a música, a arte e principalmente o modo de pensar e agir fazem parte da cultura de um povo e devem ser preservados. Pensando nisso, está sendo levantado um diagnóstico cultural e turístico dos 30 municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a AMUSEP. O principal objetivo é ter um conhecimento amplo de todos os espaços culturais desses 30 municípios, da sua identidade cultural, dos grupos, das escolas de cultura, quem faz cultura nesses municípios. A pesquisa é realizada por meio da metodologia científica por amostragem. O levantamento de dados começou em setembro e deve ser finalizado até fevereiro do ano que vem com a publicação dos resultados. E agora nós começamos a pesquisa de campo. Então nós vamos distribuir 3.300 questionários por todos os municípios e fazer depois um levantamento fotográfico, iconográfico, para constar então no livro. O livro então é a terceira parte. De acordo com o organizador do diagnóstico, depois da pesquisa publicada, os ganhos serão diversos. A população está ganhando porque se reconhece, vai saber de onde vieram as origens que colonizaram aquele município, aquela região, vai poder opinar a população também sobre quais projetos culturais eles anseiam naquele município. Os produtores culturais que vão ter uma rede de relacionamento com os outros produtores culturais. E o poder público, que com esses dados, os deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores poderão elaborar seus projetos já focados nesse resultado. Um diagnóstico importante para entender o turismo, a cultura, o que acontece na nossa região. Um diagnóstico importante para entender o turismo. Obrigado.